Daqui a alguns meses, muita gente vai estar vivendo o sonho do curso de formação da Polícia Rodoviária Federal. O curso de formação é um momento muito bacana e hoje eu quero compartilhar com vocês aí um pouquinho, né, principalmente como é que foi o dia, né, que eu saí da academia, da UniPRF, pra falar um pouquinho pra vocês, principalmente sobre esse papelzinho aí que vocês estão vendo, né, na capa desse vídeo e comentar com vocês ali como é que é que funcionam esses bastidores do último dia, pra onde que você vai, né, depois dali, muita gente me perguntou após eu publicar essa foto no meu Instagram. E olha só, se você gosta dos nossos vídeos aqui do canal, já deixa aquele like pra que ele possa, né, chegar pra mais pessoas que sonham, almejam em fazer parte da gloriosa, melhor polícia do Brasil. Obviamente eu vou puxar sardinha, né, pessoal, praquilo que eu vivo, né, praquilo que é o sonho de muita gente, tranquilo? Então deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque nós temos muitos vídeos bacanas aqui com muitas dicas e motivação pra concursos poucos, beleza? Então deixa o seu like aí, enquanto eu roda a vinheta aí, eu vou aqui, ó, tomar o meu cafezinho no copo de boteco, que é o melhor cafezinho nesse copo aqui, pessoal. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Fala, galera, Matheus Santos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, olha só, cafezinho pra gente... Começar esse vídeo falando CFP. Bom, pessoal, o meu curso de formação da PRF foi lá em 2019, né, quatro meses vivendo aquele sonho, né, depois de ter comprado lá todo o enxoval, alugado casa, transporte, né, enfim, tudo isso aí eu já gravei vídeos aqui falando, vou deixar aí no card, falando sobre moradia, quanto que eu gastei com alimentação, transporte, né, eu morei lá com quatro amigos meus que são aqui do Amazonas, PRF também, então, muito top, a gente teve a possibilidade de alugar ali um preço bom perto da praia, dividir pra cinco, né, pá, então fica um negócio bem bacana. Eu já falei sobre isso aqui, os custos, quanto que eu gastei em enxoval, vou deixar aí no card pra vocês assistirem esses vídeos, tá bom? Mas, pessoal, olha só, esse dia, né, essa foto especificamente, foi o dia que eu saí da Uniprf, né, né, era uma segunda-feira, nós tínhamos que ir lá fazendo alguns procedimentos, entregar algumas coisas dentro da universidade, né, e também pegar esse documento, tá bom? Esse papel ali que é a questão do recomendado ou não recomendado pela investigação social, tá? Muita gente, inclusive, fica perguntando na investigação social, Matheus, e até determinado ponto, não, meu filho, investigação social começa desde o seu ato de inscrição ali do concurso público até o dia da sua posse, tá? Então, você pode, inclusive, né, ser eliminado no último dia do curso de formação, inclusive, isso já aconteceu no curso de formação que eu fiz parte. Então, entenda isso, tá? Aquele papel que eu estou ali na mão é aquele papel de recomendado, né, então, depois de você passar pela formatura, inclusive, a formatura tinha sido na sexta-feira anterior e na segunda-feira nós fomos lá para pegar esse documento para que a gente pudesse ir até a nossa regional ali, né, a nossa lotação e sim tomar posse, né, entregar os documentos, exames, enfim, e aquele papel que é o documento que vem da Universidade Corporativa da PRF, tranquilo? Então, olha só, primeiro, investigação social vai até o dia da sua posse, meu filho, então você pode ser eliminado até lá. Então, muito cuidado, né, com a sua vida, né, o que você faz, tá bom? Porque investigação social é tipo aquilo, eu sei o que você fez no verão passado, tranquilo? Mas, pessoal, olha só, obviamente, se você nunca matou, roubou, matou, destruiu, né, se você não é um traficante, né, obviamente, a polícia precisa saber filtrar para que não entrem pessoas, né, de mau caráter, né, corruptos, enfim, e você acaba ali sendo desligado, né, obviamente, não queremos pessoas desse nível, tá bom? É polícia, né, não acho que não, bate muito, né, o cara é traficante, quer ser polícia e tal, mas beleza. Agora, se você lá atrás, né, quando você tinha 14 anos, aí, Matheus, eu fumei lá um baseado lá, quando eu tinha 14 anos e tal, eu posso reprovar na investigação social, meu filho, pelo amor de Deus, né, já recebi essa pergunta, por isso que eu estou falando, porque muita gente, às vezes, pergunta, Matheus, quando eu tinha 12 anos, eu experimentei cigarro lá com meu coleguinha, eu devo falar na FIP, não sei o que, eu falo, pelo amor de Deus, né, gente, tem coisas que, né, é melhor que o pessoal não saiba, mas, enfim, galera, esse é o papel da investigação social, é avaliar, né, inclusive já gravei também vídeos sobre investigação social aqui no canal, tranquilo? Então, olha só, nesse último dia, a gente recebe esse documento, e aí sim, né, a partir daí, nós estamos liberados para ir para casa. No meu caso, especificamente, eu passei 4 meses, né, na cidade de Florianópolis, ali, né, aquelas vieiras, o norte da ilha, aquele lugar bonito, que vocês aí vão viver também essa emoção. Muitos de vocês que já passaram esse concurso agora, daqui a pouco vão viver isso aí também, os nossos alunos também que foram aprovados, e você que está estudando ali em longo prazo, né, para esse concurso, né, aliás, vale lembrar que até chegar esse concurso da PRF, sei lá, daqui a 2, 3 anos, você deve aproveitar as oportunidades, inclusive, agente administrativo da PF vem aí, e hoje aqui no canal, né, se você está vendo esse vídeo na sexta-feira, dia 2 de julho, nós vamos ter uma entrevista com o professor Vinícius Nascimento. O professor Vinícius Nascimento, pessoal, ele é ex-agente administrativo da Polícia Federal, né, ele ocupou esse cargo aí por alguns anos, né, obviamente, passou outros concursos, né, concursos de escada, e justamente isso que eu estou falando para vocês, e hoje aí, né, está aqui conosco também no nosso projeto, ele vai estar dando uma entrevista aqui falando tudo sobre a carreira, então se você tem interesse nessa carreira, que já vai sair o concurso aí com muitas vagas, inclusive para nível médio, tá bom? Vou deixar o link aí do vídeo para que você possa deixar o lembrete e participar dessa entrevista com o professor Vinícius, tranquilo? Então, olha só, até chegar essa fase, um novo concurso ali, né, a gente traz esses vídeos para incentivar vocês, principalmente aquela galera, os nossos alunos que foram aprovados nesse último concurso agora, na verdade, concurso que está em andamento, tranquilo? Então, foram quatro meses difíceis, né, muito cansativo, o CFP ali, ele exige muito fisicamente e mentalmente de você, as provas do SEBRASP ali que você tem que realizar, então, de certa forma, aquilo te preocupa, né, porque você fala assim, putz, eu achei que já estava na última fase, tá, mas filho, o CFP reprova, ainda mais esse próximo curso de formação, que você vai ter lá, tá, filho, tem um monte de coisa lá eliminatória dentro do curso de formação, então isso traz também, inclusive, um espírito, às vezes, até de competitividade, por quê? Eu falo isso. No nosso CFP, as notas do curso de formação eram, se eu não me engano, valia cinco pontos o CFP, então não tinha aquele clima de competitividade, o curso era regionalizado, né, não tinha, não era classificatório, né, quer dizer, era classificatório, mas a nota era pouca, agora não, o CFP tem uma nota lá gigante, então pode trazer, talvez, um clima ali de competitividade, ao passo que no meu curso de formação, a galera era muito unida, todo mundo se ajudava e tal, agora eu não sei, né, velho, o cara vai dizer, pô, meu irmão, esse cara aí, ele vai pegar a vaga de lá, então, não sei, né, pessoal, não sei qual foi a intenção de ter criado um CFP ali, né, dessa forma, né, mas agora nova gestão, enfim, vamos ver o que vai acontecer, obviamente que já está no edital, muita coisa não vai poder mudar, tranquilo? Então, olha assim, galera, o CFP, como eu falei, vocês vão ver esses vídeos que eu já falei, tá bom, mas esse último dia é incrível, porque você sai de lá com aquela sensação de vitória, vontade de chorar da peste, né, porque, cara, o que você lutou, o que você sacrificou para estar ali, né, eu, por exemplo, cara, de 2013 a 2017, trabalhando em iniciativa privada, depois consegui passar no Tribunal da Vida, e depois consegui passar na PRF, então, para mim, era muito assim, caraca, velho, eu só via essa academia, essa universidade corporativa, através do YouTube, eu via as pessoas comentando, e agora eu estava ali, saindo, então, é uma emoção muito grande, pessoal, por isso que eu falo, vale a pena você acreditar, porque eu era um desacreditado, né, eu acho que ninguém acreditava em mim, né, talvez só eu mesmo acreditei, quando eu passei a estudar, eu comecei a pensar e perceber que através de estudo para concurso público, eu poderia mudar de vida, tranquilo, pessoal? Então, eu queria compartilhar com vocês esse momento, né, esse dia, né, em 2019, acho que foi 2019, né, dezembro, que eu estava saindo ali da universidade, né, depois de quatro meses sem ver minha família, né, eles estavam ali comigo, na formatura, aqueles últimos dias, já tendo que sair, né, e correr para tomar posse da superintendência, pessoal, porque no meu caso ali, né, e também nesse último curso de formação que teve, dos excedentes, a formatura, pessoal, ela trouxe uma novidade, né, que foi a nomeação dos candidatos, a partir daquele ato de nomeação ali na formatura, o cara tem 30 dias para tomar posse, né, e obviamente você quer tomar posse logo, né, porque você, quanto antes de tomar posse, né, mais rápido você vai ganhar a sua graninha, né, inclusive quando você toma posse, você vai receber seu uniformezinho, a sua arma, né, os seus equipamentos, os coletes e tal, então só vai receber sua arminha, só vai receber seu colete, seu uniforme e tudo mais na posse, a posse é feita onde? Na universidade? Não, filho, a posse é lá na superintendência, né, aquela votação, que você escolhe a sua votação ali no finalzinho do curso de formação, né, através das vagas que estão abertas ali nas delegacias, superintendências e tal, que elas são abertas, né, elas são geradas as vagas antes, né, aliás, depois de ter o processo de remoção dos servidores antigos, tá, inclusive se você tiver interesse que eu fale um vídeo aí sobre remoção, como é que funciona, quando você consegue voltar para casa, deixe aí na descrição, na verdade, deixe nos comentários que eu posso gravar um vídeo para esse daqui não ficar tão longo, tá, aí eu falo um pouquinho mais sobre o sistema de remoção, como é que funcionam os processos seletivos para você, ó, vazar do lugar que você foi notado inicialmente, tranquilo? Mas a primeira vez, você vai lá para a sua previdência, lá no seu estado, você escolheu, por exemplo, lá na lista triples lá de você, eu quero ir para o Pará, para o Amazonas e para o Acre, né, por exemplo, e aí sim, quando você chegar lá nas previdências, você vai tomar posse de pessoal, e aí sim, você é considerado policial rodoviário federal, tranquilo? Então, nada de extravasar na formatura, porque aí você ainda não é nada, você ainda é aluno da sua formata, tá bom? E aí, quando você chegar lá na sede, na superintendência, você tomar a sua posse, aí sim, você é considerado policial rodoviário federal, tranquilo, pessoal? Então é isso, espero que esse vídeo possa motivar vocês que estão estudando aí no longo prazo, tranquilo? Acompanhe aqui o canal, que esse mês nós vamos ter novidade para quem quer ser federal, para quem quer ser PRF, nós vamos lançar algo muito bacana, interessante aí, para ajudar vocês nessa caminhada no longo prazo, então se você tem interesse, fica ligado que nós vamos trazer uma novidade top para vocês, para a gente estar junto com vocês, de mãos dadas ali, até o próximo concurso aí federal, para você se tornar também um policial rodoviário federal ou um policial federal, porque isso é um projeto de vida, tranquilo? Então você tem que estudar, né, com muita qualidade, a partir de agora, com certeza, então acompanhe aqui no canal, que nós vamos ter muitas novidades esse mês, principalmente através das nossas lives, através desse lançamento que nós vamos fazer de algo muito interessante para te ajudar na sua caminhada, tranquilo? Então, se você quiser me seguir no Instagram, arroba vai Matheus Santos, todos os dias com muitas dicas e motivação, e hoje te aguardo na nossa live, aqui no canal Projeto Eu Concurso, tamo junto e bora vencer! E aí, né, e aí, Obrigado.